Hello, students! Mais uma aula com a Tite e a Vanessa! Hello, students! Hello, boys! Hello, girls! Hello, everyone! Hey, students! I love you so much! E hoje na aula de inglês... Nós vamos falar sobre os places! Yes, students! Aposto que agora vocês já sabem o que significa place. Eu quero ouvir o que significa places. São os lugares em inglês. Yes, students! Aposto que vocês estão craques nisso. Yes? Então, agora, para praticarmos mais ainda, vocês vão pegar o livro de vocês, o livro workbook. Yes? Então, estudar, se você ainda não pegou o seu material, pause o vídeo na hora que eu falar. Ó, vou falar logo, então. Pegue o seu livro workbook, o seu pencil e o seu lápis. Yes? Então, agora, e só para o vídeo. Yes? 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 So, let's go, students! So, take your workbook, olha só. Workbook, yes? And open on page e abra na página 34, 34, yes? Student, esse exercício, ó, agora ficou muito fácil. Olha só, vocês vão, vamos ver aqui, ó, os nomes que estão escritos aqui, ó, nos numbers, nos números, e a gente vai ligar, we going to match nas pictures, que tem as letras. Letter A, letter B, letter C, letter D, letter E, yes? Yes? Então, students, vamos ler aqui, ó, nos numbers, nos números, yes? Number one, o que que é isso, ó? Number one, train station, train station, yes? Number two, students, movie theater, movie theater, yes? Number three, bank, bank, yes? Number four, restaurant, 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 yes? Parece com português, ó, só não tem a letra E, termina em T em inglês. And number five, supermarket, supermarket, yes? Students, vocês lembram o que significa cada um desses lugares? Ó, então, agora eu vou perguntar pra vocês e vocês irão me responder e depois repetir em inglês. Combinado? Let's go! Number one, repete primeiro, student, train station, you? Yes, student, o que significa train station? É uma estação de trem, yes? Number two, repeat, movie theater, movie theater, repetem, student, o que significa movie theater? É um cinema, ai, que saudade, eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui no movie theater. E aí, student, qual foi o último filme, o último movie que vocês assistiram no movie theater, no cinema? Me contem. Ah, very good, muito bom, yes? Aqui, ó, number three, bank, bank, repeat, student, bank. E o que significa bank? É o banco. E as, student, qual é o bank da sua mother e do seu father? Perguntem pra ele, what your bank? Qual é o seu banco? What your bank? Hum, eu quero saber, hein? Number four, restaurant, 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 restaurant. Ah, muito fácil, não é? Repitam, students. Restaurante. E o que significa restaurante? Ó, é parecidíssimo com o português. Só faltou a vogal? É, yes. Agora, ta-na-na-na, number five, supermarket, 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 supermarket. Repetem, students. Great! E o que significa supermarket? Ah, mais fácil ainda. Supermercado. 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 Students, vocês estão de congratulations. Arrasaram, students. Parabéns. Eu estou muito orgulhosa. Então, students, vamos ligar. Yes? Olha, olhem só aqui, ó. Então, as letters, as letras. Vamos ligar os números nas pictures, de acordo com as letters. Yes? Vamos lá, students. Tan, tan, tan. Então, olhem só. Pegue o seu pencil. Vou pegar o meu pencil. Yes? Peguem o seu. Lembrando que vocês podem pausar esse vídeo a qualquer momento. E podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Yes? Então, number one. Oh, number one. Train station. Onde está o train station? What's the letter? Qual é a letra? What's the letter? Será que é a letra C, letra C? Yes? É o train station? Yes. Então, vamos ligar, ó. Number one. No train station. Number one. Letra C. Eu vou ligar o meu. E vocês vão ligar aí, ó. Os seus books. Nos seus books. No seu exercício. Look to that. Check your answer. Verifique sua resposta. Number one. Letra C. Train station. Yes? Yes. Have you finished? E aí? Terminaram? Então, vamos para number two. Número dois. Yes? Ah, essa já está com uma coceirinha aqui na nose. Bem aqui. Ó. Coçou. E aí, se estiver com a mão suja, na hora de coçar o rosto, usar álcool 70. Ó. Esse aqui é o meu companheiro. Eu levo para todos os lugares, todos os places que eu vou. Agora, a minha hand já está limpa. Eu estou com a clean hand, com as mãos limpas. Yes? Mas, ó. Se eu estivesse com a mão suja e fosse coçar o meu nariz, o meu olho e a minha boca. E teríamos que ter muito cuidado para não nos contaminarmos. Então, ó. Usem sempre o álcool 70. Não pode ser menos e nem mais. Tem que ser o 70%. E, ó. Tomem cuidado com os olhos. Eu prefiro líquido. Ó. Porque se meu lápis cair no chão, aí eu já... Pronto. Já está clean de novo. Yes? Então, students. Vamos ter esses cuidados. Como a Tietchan já disse no vídeo. Para o coronavírus, não tem desculpa. E sim, prevenção. Yes? Vamos nos cuidarmos para tudo isso passar e nós nos encontrarmos novamente. Ok? Então... Tananana... Number two. Number two. Look. É o que, students? Leiam para mim. Number two. Movie theater. Yes, students. Congratulations. Vocês estão arrasando no inglês. Então, students. Onde está o movie theater? What's the letter? Qual é a letra? Olhem só. Movie theater. Cadê você? Ah. Será que a letter A, movie theater, está até com o nome aqui? Odeon. O movie theater. Yes? Então, é a letra A. Letter A. Number two. Letter A. Então, vamos ligar? Let's go to match. Vamos match. Yes? Vamos ligar? Eu vou ligar o meu e você liga aí no seu. Movie theater. Letra A. Letter A. Let's do them. Check your answer. Verifique sua resposta. Number two. Letter A. Yes? Have you finished? Terminaram? Number three. Number three. Yes? Ai, a gente está ficando crazy. Number three. Olhem só. Read. Leiam pra mim. Number three. Se você disse bank, você acertou mais uma vez. Bank significa banco. Yes? E aí? Onde está o banco? Onde está o banco? Onde está? Qual é a letra? What's the letter? Letter. Oh, letra E. Yes, student. Letra E. Bank. Está escrito BIM aqui, ó. Bank. Letra E. Letter E. Então, número três. Bank. Vamos ligar na letra E. Ok? Match. Letter E. Ligar na letra E. Look to them. Check your answer. Verifique sua resposta. O. Yes, bank. Letter E. E, yes. Have you finished? Terminaram? Number four. Number four. Número quatro. Number four. Leon, promise. Student number four. Leon, read. Restaurante. Congratulations. Where is the restaurant? Onde está o restaurante? Where? Onde? Look. Letter B. Letra B. Look. Table. Chair. Yes. Letter B. Letra B. Restaurant. Number four. Letter B. Yes. Vou passar aqui por baixo. Ó. Restaurante. A Tietchan passou aqui, ó. Essa linha aqui por baixo. Vocês podem ligar por onde vocês quiserem. Ok? Number four. Letter B. Check your answer. Verifique sua resposta. E por último, number five. Supermarket. Me digam, students. Supermarket. Yes. Supermarket. Students, lembrando. Por enquanto, nesse momento, é bom vocês evitarem ir ao supermarket, porque lá vocês esquecem, toquem em algum lugar, toquem em outro, toquem nos olhos, na boca. Então, por enquanto, é melhor evitar. Mas, se você for, não esqueçam de levar um álcool junto com vocês. E se vocês tocarem em algum lugar, lembrem de limpar as mãos. Porque, ó, supermercado é considerado um dos lugares de mais contaminação. Yes. Ó, eu me cuido muito bem. Eu tomo muito cuidado. Não fico tocando no meu corpo quando eu vou ao supermarket. E lá em casa, eu só sou eu que vou ao supermarket. Então, eu tomo todo cuidado. E lá em casa, com muito orgulho, ninguém pegou coronavírus. Yes. Nem eu, nem my mother, minha mãe e nem o meu brother. Yes. Porque a Tietchan toma todos os cuidados. Yes. Então, take care. Cuide-se também. Então, vamos ligar. Supermarket. Yes. What's the letter? Qual é a letra? Letter D. Letra D. Ó, supermarket. Letra D. Yes, students. Vou passar aqui por baixo também. Ó, eu fiz uma bagunça. Vocês vão ver. Ai, 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 ai. Look, students. Number five, supermarket. Eu coloquei, ó, por aqui embaixo. Ó, olha, eu rabisquei. Yes, students. E ai, vocês gostaram? Foi muito tranquilo. Porque vocês já estão assimilando os places, os lugares. Então, tá ficando cada vez mais fácil. Yes. E quanto mais a gente estuda, mais fácil fica. Então, agora, a última coisa, o último exercise, aqui na página 35. Thirty-five. Yes, no mesmo livro. Olhem só. What's in your town? Qual está na sua cidade? Check. Qual desses aqui, ó, fica perto de onde você mora? Vamos adaptar. Fica na sua quadra, fica próximo da sua house, da sua casa. Ou se você mora em apartment, ou flat, em apartamento. Qual fica próximo de você? Vocês vão marcar um X. Ó, tem bookstore, livraria. E as ou no, se tiver, marque aqui, ó, um check. O símbolo desse. Tem post-office, tem correio. E as ou no? Tem bus-top, parada de ônibus. E as ou no? Tem gas station. E as ou no? Posto de gasolina. E as ou no? Tem computer store. E as ou no? Marque, então, ó, quais desses lugares tem aí, perto ou próximo da sua casa. Próximo de onde você mora. E as estudantes. E ficamos por aqui. Ah, eu também queria mais. Mas, ó, na aula que vem, eu estou de volta. E as estudantes. E lembre-se, wear a mask. Clean your hands. Obedeçam os seus pais. Evitem aglomerações. Yes. E logo, logo, nós nos encontraremos. Porque tudo passa. E isso também vai passar. Yes, estudantes. I love you so much. Bye, bye. Bye, bye, estudantes. Woo! I love you. Então...